Música 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 Se ele for chamar pega a perna dele Se ele for chamar pega a perna dele Se ele ameaçar chamar pra guarda Você pega a perna dele e passa a guarda Música Ele foiRAGÍTOTA S carpalha! P submode! Um porceladinho! Um porceladinho! Prom live! Você também... Segura! Como é isso? Oolo! Como é isso? Resposta com um gol! Vai para a cabeça dele, para a cabeça dele, para a cabeça, sem cair, sem cair. Vamos, olha para a vida dele, vamos, 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 vamos! Cabeça no chão! 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 Segura, cair! Então, acerta a posição! Encina ele! Encina ele! Encina ele! Então, abaixa o direito ali! Não! Não, não! Não, não! Não deixa! Não deixa! Carrama! 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 Sobe, Jake! Sobe! 3, 3, 4! 3, 3, 3, 4! Sai de caminho! 4, 3, 4! 2, 3, 4! 4, 4, 4! Quanto sai de luta? Tem 2 e 3. A Bonsaneta, 2x2 A gente tá com falta de vontade O cara tá com 1 e ele tá com 2 Uma mais O que que é isso que eu não tenho? O que que é isso que eu não tenho? Vai pra 19 E aí Ai pra 19 Como a gente A gente Al Garden Al done Al done Vai acabar a luta? Cuidado com esses quatro emparelhos. Vamos, Alexandre. Vamos reagir aí. Não amarra, não. Fez pouco, fez pouco. Cuidado, Alexandre. Acabou? 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 Acabou, gente. Acabou. 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 Vai pro outro lado. Acabou. 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 Obrigado.